Mãe não quero ser prefeito E todo mundo cobra minha luz, minha louça Ah, coitado foi você, Deus me livre, eu tenho medo Morrer de mim morar numa cruz E aí? Eu não sou peça pra tirar nota de nó Sou vacinado, sou calvó, calvó é bora da lei Durando o quinto e só existe, sim, eu te vi E quem diz é meu filho aqui, entra pra história com você Mãe não quero ser prefeito Não pode ser prefeito E ao invés de querer me assassinar, me assassinar Eu não venci por ver jornais Gente sozinha eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Eu já sei que a pátria amar E todo mundo cobra minha luz, minha louça Ah, coitado foi você, Deus me livre, eu tenho medo Morrer de mim morrer de mim morrer Morrer de mim morrer de mim morrer Eu não sou peça pra tirar nota de nó Sou vacinado, eu sou calvó, calvó é bora da lei Durando o quinto e só existe, sim, eu te vi E quem diz é meu filho aqui, entra pra história com você Eu não sou peça pra tirar nota de nó Sou vacinado, eu sou calvó, calvó é bora da lei Tudo durando o quinto e só existe, sim, eu te vi E quem quiser, eu fique aqui e entra pra história com você Eu não sei